Olá pessoal, aqui é o Will, e você está no Long Play For You. Neste vídeo, você me acompanha no episódio de número 84 de Far Cry 6. Vamos continuar. Estamos de volta exatamente no ponto em que estávamos no episódio passado, cujo card acima você o confere. Vamos acessar aqui o nosso mapa contendo aqui as caças ao tesouro, e temos aqui passando a tocha, recompensa 150 de XP. Vamos para o Pico dos Patriotas. Estamos no Pico dos Patriotas, e agora vamos pegar um teco-teco aqui em cima. Sobe um pouco. Ali está o Lorenzo. Vamos lá. Temos aqui a companhia do nosso amiguinho Kikabum, ou Boomer. Vamos lá. Eu acho que para essa missão eu vou chamar um parça mais nervoso. Vamos chamar o Ticharon. Vamos chamar um teco-teco. Vamos lá. Guarda a arma. Agora sim, vamos lá. Vai, Dani. Está logo aqui. Está logo aqui. Acerta. Mais um pouquinho. Vamos lá. Agora sim. Vamos cair bem em cima, hein? Em cima da casa. Paz. Passando a tocha. Tá, então volta. Ali está. Está aqui, ó. Passando a tocha. Se você quiser ler, é só fazer essa pausa. O que você está escondendo aí, senhor organizador de festas? Temos que entrar aqui. Espero que seja algo explosivo. O que eu tenho que fazer? Ticharon. Se eu encontrar os três interruptores, vou abrir a porta trancada. Acho que eu tenho que seguir os cabos de energia até a fonte. É, aqui não vai ser. Tem que subir, então, né? Seria aqui dentro? Opa. Quando é assim, dá para abrir, ó. Vamos lá? Sobe, Dani. Ali está. Foi a primeira. Vamos agora para a segunda. Deve ser aqui em cima. Seria... Para cá? Opa. Ué. Não foi. Sobe. Para cá. Ah, é aqui, ó. É, tem algumas coisas, né? Tem alguns itens aqui. Mais itens. Está aqui o interruptor. Está ligado. E agora... E agora... São três. Tem mais um, então. Estou na área de busca. Será que é aqui? O que nós temos? Dá para ler? Dá. Bilhita. Bilhita. Bilhete escrito com cuidado. Vamos lá? Esse é o terceiro. Vamos nessa. Ah, tem aqui, tá, os três, né Vamos lá Agora deve abrir É, tá lá, ó Tá verdinho, né Vamos nessa Vai, Dani É... Não, mais um pouco Abriu já E que temos aqui Página de diário arrancada É, eu vou Fazer uma tub disso daqui, né Assim Se abaixar fica melhor Eu acho que é assim, né Ok, então, vamos lá Temos aí mais uma caça ao tesouro concluída Passando a tocha Então é isso Se você gostou, dê o seu like Se você não gostou, dê o seu deslike Se você ainda não tá inscrito e quer receber notificações Assim que a gente sobe um vídeo aqui no canal Se inscreva e ative as notificações A gente se encontra no próximo vídeo Um abraço E até lá Toma mais cuidado Dá-lo legal Dá-lo legal Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.